Qual vai ser agora o novo ataque, né? Qual vai ser agora a próxima rede social que eles vão atacar? Porque a grande mídia está morrendo, porque ninguém mais acessa a grande mídia. Mas qual vai ser a próxima rede que eles vão atacar? E é o Discord. Obviamente é o Discord, né? Antes o antro de nazistas era o Twitter. Como ele sabe que não tem mais como ele fazer nada contra o Twitter. O Twitter, porque agora é do Elon Musk, eles não tem mais muita coisa pra fazer contra o Twitter. Então vamos jogar a culpa na próxima pessoa da fila. Que é o que? O Discord, né? Eu não sei se vocês sabem, né? Mas nós temos um Discord com, sei lá, 7, 8 mil pessoas. Nós temos o nosso Discord aqui, onde nós temos várias coisas legais. Nós temos aqui a aba Sugerir Notícia. Nós temos o nosso fórum dentro do Discord. Tem um fórum aqui onde as pessoas podem colocar dúvidas sobre hardware e tudo mais, né? E várias outras coisas legais. Mas tem uma comunidade bem bacana aqui no nosso Discord, tá? Então agora a grande mídia tá vendo assim, cara, não tem como a gente fazer muita coisa contra o Twitter. Então nós vamos fazer contra o Discord, né? Criminoso que agia no Discord tinha pasta de arquivos com vítimas catalogadas e backup das vagabundas estupráveis. Olha os papos. Aí ele tá no Discord, né? Eles não querem mostrar aqui, mas aqui quem conhece sabe que isso aqui é o Discord, né? E aí tem isso, né? Daí nós temos aqui, ó, a próxima reportagem. Rede sem lei, ó. Rede sem lei. Rede sem lei. Isso aqui é... Isso aqui é rede sem lei, galera. Rede sem lei no Discord. Criminosos violentam e humilham meninas menores de idade. Calma. Por que que as tuas filhas ou por que que menores de idade estão no Discord? Irmãos e irmãs, sabe o que que você precisa pra sair? Sabe o que que você precisa pra sair do Discord? Três cliques. Três cliques. É um botão direito no servidor e sair do servidor. Clica, sair do servidor, sim. Deu. Três cliques. Qualquer pessoa sai. O que eu acho estranho é esse negócio. Tipo assim, esses tempos mostrou uma menina jogando GTA e aí veio um monte de cara e começaram a fazer t-bag, coisarada do tipo, tá? Começaram a fazer t-bag, coisarada do tipo. E o pessoal falou assim, nossa, é um estupro virtual. Tá, mas não é só ela dar ask. Não é... Calma, desculpa. Eu joguei pouco GTA na minha vida. Eu devo ter jogado pouco GTA. Vamos dar uma olhada aqui quantas horas de GTA eu joguei, né? Mas, tipo assim, eu acho... GTA V eu joguei 445 horas, né? Eu tenho 445 horas do GTA V. Tá aqui, ó. 445 horas do GTA V. Eu acho... Assim, um estupro no mundo real... Um estupro no mundo real... É um pouco complicado, né? É um pouco complicado. Geralmente é um homem. O homem é mais forte fisicamente que é a mulher, né? E exerce... E faz o que tem que fazer ali. Mas... Mas o... A questão é... No mundo virtual, é ask... Tu clica ask, vai abrir uma telinha... E clica ali, sair do jogo... E assim, acabou. A agressão acabou. No Discord, a agressão acaba rapidamente. Eu... Até eu comentar pra vocês... Aqui no nosso Discord... Aqui no nosso Discord... Nós temos aqui... Nós temos moderadores, né? O Lipeira é um moderador... O Infortel Gamer Daniel é um moderador e tal... Nós temos alguns moderadores no nosso Discord. E no nosso Discord não foi nenhum, nem dois, nem três. Foram dezenas de pessoas... Postando coisas 18+, Postando... O nome da pessoa era com suásticazinhas. Entendeu? Tinha suásticas no nome da pessoa. Cara... A gente baniu todo mundo. A gente preza ali, né? A gente tem um bote. A gente já botou palavras também que... E eu quero implementar até outras coisas também de segurança ali. Porque eu quero que a nossa comunidade cresça. Mas cresça de uma maneira onde as pessoas se sintam à vontade de vir ali. E conversar e tudo mais. Volta e meia dá uns arranca-rabo ali. Mas tudo dentro da... Tudo dentro da normalidade. As pessoas brigando por a marca preferida ou algo do tipo, né? Volta e meia acontece alguma coisa desse tipo. E aí tu vê que a grande mídia tá num desespero, né? A grande mídia tá num desespero. Hoje é o Twitter. Amanhã é o Discord. Depois é o WhatsApp. Depois é o Telegram. Tipo assim... Eles não conseguem entender que o meio, o jeito que eles se comunicam com o público deles... Acabou. Já era. Morreu. Entendeu? E é uma dificuldade a gente ver isso, né? A gente que tá... Tipo assim... Pô, mas eu faço isso há tanto tempo. Por que que isso tá dando errado? Né? Tem um documento... Tem um... No Fs for Family. Que é o desenho mais legal já feito na história da humanidade. Junto com o South Park. Né? Tem uma... Dessas aí, né? Cara, tem um dos DJs. Tem um cara lá que é DJ, né? E ele fala assim... Por que que a nossa... Por que que tá caindo na nossa audiência? O que que a gente tá fazendo de errado? E dentro do desenho a gente acaba descobrindo assim. A gente acaba tendo algumas... Alguns glimpses, né? Algumas piadinhas do que que tá acontecendo. Onde os donos da emissora tão passando música somente de empresas que tão pagando. De músicas ruins. Não tão mais... Tem um motivo. Tem um motivo de estar caindo audiência e as audiências estarem indo pra outros lugares. Cara, eu fico de duas a três horas por dia no Discord hoje. Eu fico conversando com os meus amigos, a gente fica jogando, a gente fica ali CR-ando um no outro, a gente fica brincando, a gente fica vendo notícias, a gente fica postando foto. Pô, tu viu isso aqui? O que? O que? Manda aí. Pum. O pessoal manda o link lá. A gente clica, olha, lê, dá risada. Entendeu? Então, eu acho... Eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora. Na verdade, tipo assim, já tem agora um dia marcado. Vai ser o dia que a minha filha vai usar pela primeira vez o Discord. Eu fiquei feliz... Minha filha vai fazer oito anos, né? Vai fazer... Daqui dois meses, vai fazer oito anos. Um mês e meio vai fazer oito anos. E eu fiquei feliz da vida, né? Que ela vai poder usar o Discord pela primeira vez. Então, ela marcou com dois coleguinhas pra jogar um jogo do Mario, né? E a Nintendo não tem conversação pelo Nintendo, né? Então, vão criar uma sala no Discord pra eles lá, né? E vai ficar lá os três conversando e jogando, né? Porque eles só jogavam, né? Eles só marcavam um horário pra jogar e se convidavam lá e jogavam os joguinhos lá do Mario Kart, Super Smash Bros, Mario Party, esse tipo de coisa. Agora vão poder conversar pelo Discord. Ali eu vi e falava, ah, pô, me pegou, não sei o quê, né? Pô, criança, né? Vou... Da hora o negócio, né? Entendeu? Então, imagina eu, né? Com essa idade, com esse tipo de ferramenta, né? Esse fantástico. Mas o que a gente vê agora é que a grande mídia tá... A todo momento eles tão jogando assim, não, a culpa não é nossa. A culpa é do Discord. A culpa é do Telegram. A culpa é do WhatsApp. A culpa é não sei o que lá. Eles tão num desespero. É um desespero latente, né? Que eles ficam jogando. Não, não. Ali essa rede só tem nazistas, né? Essa rede só tem não sei o que lá. E tem. Tem muita coisa ruim no Discord. Vai ter Discord aí onde não tem... Qualquer um pode clicar o botão, criar uma sala, criar um Discord na hora. E trazer pessoas pra lá e fazer o que eles bem entenderem. Abrir câmera, mandar links maliciosos e tal. Só que, claro, né? Eu sou pai de duas meninas, duas crianças, né? Que vão crescer e vão começar a acessar Discord em algum momento. Ou redes sociais, né? Só cabe a nós tentar educar elas e deixar no caminho correto. Não é como se, tipo assim, meu Deus, a menina foi atacada no jogo virtual. Aperta, é essa que sai. Ah, eu estou me sentindo desconfortável com isso. É essa que sair do jogo acabou. Acabou assédio na hora. O pessoal tá tentando fazer um senso de equivalência entre um estupro no mundo real entre um estupro virtual. Sabe? Tipo assim, pô... Sabe? Até que ponto que isso é algo realmente sério? E até que ponto é uma zoação? Cara, eu e os meus amigos ali, a gente faz um grupo pra jogar Coffee Dutty. A gente faz um grupo pra jogar algum jogo, irmão. Primeira coisa, o cara morreu. Vem todo mundo sentar na cara do maluco, meu. Vem todo mundo dar te bag. E a gente fica tudo dando risada, tudo rindo. A gente não fez um estupro coletivo no Matsuki ou no Lipeira. Não, a gente tá ali brincando, cara. A gente tá lá, sabe? É que, claro, tem momentos pra isso. Tu não vai fazer isso com um estranho ou sei lá, né? Daqui a pouco pode ser até meio esquisito. Eu já fiz vídeos aqui no canal compilados de kills com o Hanzo. Onde todo mundo que eu matava... Está no vídeo, está no vídeo. Todo mundo que eu matava com a flechada na cabeça, eu vim e dava um te bag no cara. E aí? Isso é uma questão de humilhação. Isso não é um abuso sexual. Isso é uma humilhação dentro do jogo. E quantas vezes você não foi humilhado no jogo? Alguém veio lá, te matou e fez um te bag em você. E você falou, vou pegar esse cara. Eu vou atrás desse maluco. Entendeu? E no jogo! No jogo! Pra desestressar, pra brincar, pegar o cara. Dá um te bag nele também. Vira uma competição. Vira algo acirrado. Só que o cara que era... É aquela parada, né? Tipo assim, o cara... O cara que é, sabe? Tipo assim, ninguém que ele dá um soco na moleira de uma criança. Entendeu? Mas eu, pô, quero pegar aquele maluco, cara. Pô, esse Macri já me matou cinco vezes. Macri no cantinho. Jogando Overwatch. O Macri no cantinho. Tu entrava dentro da sala. Te dava um stun. Pá, 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 pá. E te matava. Puts, grila, cara. Eu vou pegar esse cara. Vou pegar esse maluco. Entendeu? Isso é legal. Isso é interessante. Entendeu? Só que o pessoal tá querendo fazer um senso de equivalência entre um estupro no mundo real, onde nós temos uma penetração não solicitada, com um t-bag no joguinho. Ou, ai, minha filha sofreu bullying no Discord. Tá, mas essa piranha não sabe apertar o botão direito sair do servidor? Não, mas fizeram bullying com a minha filha no Twitter. Tá, mas não sabe desinstalar essa porcaria? Não sabe dar logoff e nunca mais entrar nesse antro de inferno que é o Twitter? Poxa, cara. Vocês têm que começar a... Os filhos de vocês têm que começar a criar uma casquinha. Eu não sei se é porque eu vim da porra de uma favela e eu apanhava a deda da primeira série pros outros coleguinhas, cotovelada na nuca e voadeira e derrubava no chão e não sei o que lá. Eu não sei. Talvez, talvez, isso tenha feito com que eu criasse uma casca. Entendeu? Talvez isso tenha feito eu criar uma casca. Entendeu? E é isso que a gente tem que fazer um pouco com as crianças também, né, cara? A gente tem que ensinar. Vai chegar o momento que a minha filha... Eu imagino que isso vai acontecer. Vai chegar o momento que... Na escola já aconteceu isso. Daí minha filha chegou e falou, pai, o meu coleguinha tal me deu um soco nas costas. Eu digo, por quê? O que aconteceu? E o cara tenta conversar, o cara tenta ver se é algo sério, se é algo que foi sem querer, se é algo que é na maldade. Entendeu? A gente tenta ver qual é que era. Minha filha não foi estuprada pelo coleguinha porque ele caiu por cima dela sem querer. Entendeu? Não. A gente precisa... As palavras precisam ter significado e as coisas precisam ter consequências relativas ao peso daquilo que foi feito. Agora o pessoal tá... Não, olha só o estupro virtual numa sala do Discord. O quê? O que vocês estão falando, irmão? Se teus pais são primos, tu toma leite de soja e uma torrada com abacate antes de sair de casa, irmão? Esse pessoal tem problema mental, irmão. Esse pessoal tem problema mental quando eles estão fazendo esse senso de equivalência. É complicado, cara. É bem complicado. A gente não pode deixar isso acontecer. A gente não pode deixar as nossas redes sociais que a gente tanto gosta. Eu acho que tem que ter algum tipo de... Tem que ter algum tipo de... De moderação, né? No nosso... O nosso servidor ali é batata. Tem as regras. Pisou fora das regras, uma vez é banho direto e acabou. Ah, André, eu achei demais. Não importa, irmão. Não quero. Você não é bem-vindo no nosso Discord. Se você olhou as regras, leu as regras e mesmo assim você saiu fora das regras, é banho na hora. Porque eu sei que aqui no nosso Discord, a grande maioria da galera no nosso Discord aqui são pessoas maiores de idade. São até pessoas mais velhas. Mais de 35 anos, 40 anos. Entendeu? São pessoas mais velhas no nosso Discord. Mas eu também preciso entender que tem bastante criança ali. Entendeu? Então, tipo, eu prefiro jogar todo mundo pra baixo, assim. Jogar todo mundo ali, ó. Eu fico de olho em todo mundo que eu puder. E os nossos moderadores também. Então já foi centenas e centenas e centenas de pessoas banidas no nosso Discord. Por discurso de ódio, por pornografia, por diversas coisas, né? Por diversas coisas. Porque no meu Discord eu não quero isso. Na nossa comunidade eu não quero isso. Agora, vai ter comunidades que não vão ter nenhum tipo de moderação e que o pessoal vai fazer merda e pessoas vão ir lá e vão continuar voltando por algum motivo? Vai ter. Agora, cabe aos pais ensinar as crianças. Cabe a vocês, irmão. Pô, você quer o quê? Você quer que o Alexandre de Moraes logue no Discord da tua filha pra ver o que ela anda falando com os coleguinhas? Pô, sacanagem. Pô, você quer que o Alexandre de Moraes logue no Discord da tua filha pra ver o que ela